A verdade são muito simples. Mudar a cor do cabelo, por exemplo. Ainda mais agora que chegou o novo Velatom pra ajudar. Velatom está totalmente novo. Uma nova fórmula que não resseca os cabelos, um novo perfume muito mais suave, o que é melhor. Cores mais intensas e vibrantes. Agora a única dúvida na hora de mudar a cor do cabelo só pode ser a cor. Porque a marca você já sabe. Velatom, o shampoo que lava colorindo em apenas 20 minutos. Velatom, o shampoo que lava colorindo em apenas 20 minutos.